E aí pessoal, aqui estamos aqui, ainda no nono dia da manifestação, o cara botou o cartaz aqui, pedimos intervenção militar, então tá aí. E aqui a gente tá, tá firme aqui, muita gente aqui apoiando o movimento, tem os olhos ali, tá aí ó. O pessoal firme tá saindo fora, tá aí, então estamos aí ó, aqui a BR-101.